O secretário de educação Daniel Zem, que deveria ter ido se explicar com os deputados hoje, não compareceu. O adiamento, porém, é justificado devido à polêmica votação da LDO, que acabou tomando tempo integral dos parlamentares. E por esse motivo, a visita do secretário Zem ficou para a próxima semana. A de Oumas não cancelou, mas cedo ou mais tarde, a explicação do porquê chamou os deputados de nazistas terá que ser dada. A reação do secretário foi registrada logo após a convocação do secretário de Direitos Humanos e o acesso dos deputados aos vídeos que estavam sendo exibidos nas escolas. Com a reação dos deputados e a consequente suspensão da exibição, o secretário de Educação se irritou com os deputados. Partiu de pais, de alunos que se sentiram prejudicados quando seus filhos foram levados para uma sala e obrigados a assistir. E aí, na verdade, a Assembleia Legislativa tinha que tomar uma posição em relação ao que estava acontecendo. Por quê? Porque partiu da comunidade. Em momento algum, os deputados evangélicos, por exemplo, proibiram. Mas não tem o poder de proibir nada, né? Nós sugerimos que o conteúdo de qualquer filme não seja, primeiro, obrigado e que os pais tenham, antes de passar para os filhos, os pais na escola tenham acesso. Oi.